Abertura Abertura A CIDADE NO BRASIL 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 COMPETED Yeah Como chamar de cicamericana A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Neste momento, ela recebe o título como a Sra. União 2003. Que se escute com um aplauso para todos os docentes. A Sra. União 2003. Agora vamos a invitar ao presidente do Comité Fiestas Patrias União 2003, licenciado José Asunción Hernández, para que coloque a corona correspondente a a reina suplente, a a primeira princesa, Marisela. ¡Bravo! Marisela. 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 A CIDADE NO BRASIL Aprovechando a presencia de nuestras autoridades en este escenario, nos vamos a invitar también para que coloquen las coronas correspondientes al cortejo real de Lupita II, es decir, a María, Paola y Mirna. A CIDADE NO BRASIL 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 Boa noite! Boa noite!